Nós temos a história do GameStop. Do GameStop, é verdade. A história é boa. Eu posso fazer depois do break? Você manda. Então é o seguinte, o GameStop, é bem complicado isso aí. Não, eu vou fazer professor chachá. Não, mas é difícil, você explica difícil. Não, eu vou tentar. Você é um professor. Outro dia mesmo você falou que o Sam me explicava. Não, ele explica, ele explica, mas ele entra em detalhes. Mas eu não vou entrar em detalhes técnicos. Tem que ser rapidinho. Eu vou explicar simples. Short squeeze. Porque é o seguinte, é o seguinte. E a gente vai matar o Deuário. Se ele entender, todo mundo entendeu. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu sou meio burrão. Eu sou meio burrão nesse aspecto. É o seguinte, por exemplo, tem os caras que investem na Bolsa. Correto? E tem algumas pessoas, quem assistiu aquele filme, teve um filme sobre... Big Show, A Grande Aposta. A Grande Aposta. Tem um filme chamado A Grande Aposta que fala sobre esse assunto. Você aposta numa empresa que está indo mal para ela ir mal. Você compra descoberto, é isso? É, na verdade, você pode, no mercado financeiro, vender algo que você não tem. Então, eu posso falar, olha, eu acho que a ação da GameStop está indo mal. Hoje está, por exemplo, 17 dólares. E eu vou vender hoje por 17, mas daqui a um mês ou até um mês eu vou te devolver a ação. Então, por exemplo, se você vendeu hoje a 17 e recomprar por 14, você ganhou 3. 3. Muito bem. Então, isso chama vender algo que você não tem, venda descoberta. Mas o que aconteceu? O pessoal do Reddit, que é uma espécie de fórum online, se organizou e falou, olha, vamos dar uma chapuletada. Quem estava fazendo essa venda descoberta? Grandes fundos, muito dinheiro. O pessoal de Wall Street. O pessoal de Wall Street. O pessoal de Wall Street. As empresas. E aí, o que aconteceu? Começou a subir o preço. Só que não tinha muita ação disponível. Então, ela valoriza. Ela valoriza. Ela valoriza. E quando valoriza, esse pessoal fala, pô, se eu vendi a 17 e agora está 30, eu vou comprar para limitar a sangria. Isso. Estancar a sangria. Limitar a perda. Só que chegou a 330, até mais. Então, o pessoal perdeu muita grana. Teve fundo que quebrou, teve fundo que perdeu bilhão e o pessoal chamou isso de, fez o grupo e agora estão investigando, porque você tem leis, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, em quase todas as bolsas, que inibem coordenação de manipulação ao mercado. Então, estão estudando se teve ou não, teve ou não. Mas, basicamente, foi isso. Foi boa a explicação? Foi boa a explicação. Mas aí que eu te pergunto, você é um cara liberal da velha guarda. Essa é uma turma nova. Quando a turma nova dá uma rapelada na turma antiga, eles falam, tem que regular. Tem que regular. Mas, ao mesmo tempo, quando não interessa para regular, eles falam, o mercado que tem. Então, Sam e Dani, nós chegamos num problema. Um problema. Um problema muito certo. Um dilema. Um dilema. Porque o liberal, o cara, quando ele é o liberal velho, ele fala, não, não. É o clássico. Não tem que ter nenhuma regulação. Tem que estar tudo, o mercado se alto. Quando vem alguém e passa a perna, ele fala, eu quero regular. E eles estão começando a fazer contas as empresas. E aqui no Brasil, você tem a IRB Brasil, tem grupo no Telegram. Tem a Gol, a Azul, está subindo. Porque, assim, são empresas que não teriam motivo para subir, estão subindo. E aí, a CBN... Mas os caras fizeram dentro da legalidade. Isso que estão investigando. É. Isso que estão investigando. Tomar uma pernada. Se você quiser... É pernada de anão que chama isso? É. Pernada de anão. Você entendeu como é que é esse negócio? Mais ou menos. Ele até mandou ontem. Não, então. É que é complicado, mas o pessoal do outro... É. Se você quiser, a gente chama alguém da B3 para falar da regulação. Mas... Não sei também se... Mas os velhos que querem a liberdade, quando aparece alguém mais sagaz... É a mesma coisa. Você tem um carro, você, por exemplo, tem um chevetão. Aí você tem o chevetão e fala assim, olha, eu vendo o chevetão. Aí eu falei, olha, vale 30 mil. Eu falo, olha, Emília, eu te pago 40 mil. Aí você vende o seu e mais outros que você não tem. Só que o que você não sabe, que o limite, o número de chevetes disponíveis no mercado, é finito. Sim. E se tiver poucos chevetes, todo mundo que faz isso vai comprar. Todo mundo que é o cheveto, ela sobe. E os caras se lascaram. Boa, agora deu pra entender melhor. Você entendeu? Agora deu. Complicado. Muito bem. Complicado. Muito bem, já falamos. Falamos sobre esse assunto, que é um assunto que está todo mundo no mercado desesperado.